Hoje eu estou aqui para te apresentar uma casa rica em detalhes, diferente de muitas das casas que você pode ter visto, inclusive na nossa plataforma aqui da Projeto. Uma vez eu ouvi falar que esse local onde essa casa se encontra, eles chamam de Beverly Hills de Itaquara. Se é ou não é a Beverly Hills, eu não posso dizer, mas que esse lugar é maravilhoso, cheio e envolto de casas muito bonitas, com certeza. Então fica comigo até o final desse vídeo e depois me deixa nos comentários um feedback do que você achou desse imóvel. Sou o Stefano Girardi, da Projeto Imóveis, e quem sabe a gente toma um café juntos, negociando o seu próximo lar, que pode ser aqui, nessa linda casa, no número 2034. Um grande abraço! Tchau! 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 Tchau!